Fala aqui, pessoal da área, começando mais um vídeo novo aqui no canal, e hoje mais um vídeo aqui visualado com vocês. No vídeo de hoje, tá pra vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, do que aconteceu comigo nos meus primeiros dias de internato. Hoje eu vou estar respondendo algumas dúvidas e perguntas que vocês deixaram aí nos vídeos anteriores, perguntando como era o primeiro dia de internato, o que que acontecia, quais as atividades, orientações, instruções, procedimentos e tudo mais, né. Então bora aí tá pagando o bisu pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece aí de deixar o like pra fortalecer, beleza? Se inscrever no meu canal secundário, link na descrição e também nos comentários fixados. Tô postando lá, beleza? Falta apenas 200 inscritos pra nós batermos 1k, então você, cabeça de cultura, um dia eu te ajudei. Ajuda o Farias agora se inscrevendo lá, cara. Link na descrição e também nos comentários fixados. Tamo junto? Bora aí pagar o bisu pra vocês. Rapaziada, antes de nós irmos pro internato em si, eu quero voltar algumas semanas atrás, beleza? Da seleção complementar e semana zero ali, beleza? Por que? Eu, Farias, eu e a minha turma, né, nós trabalhamos num quartel administrativo, em uma OM administrativa, beleza? E um quartel administrativo, cara, é totalmente diferente de um quartel de tropa. Não tem nem como comparar, beleza? As atividades, as instruções, a rotina, a pegada, até a vibe em si, beleza? Aquela energia ali é totalmente diferente. Aliás, cara, em um quartel administrativo, até onde eu sei, ele não forma recruta, não forma cabo, não forma sargento. Você é levado, você é designado, né, pra outra OM, uma OM de tropa, né, um quartel de tropa, pra poder se formar lá. E depois que se forme e acaba o período básico, você é mandado embora e vai pro seu quartel aí de origem pra poder trampar normal, beleza? Então, ali no quartel administrativo, como eu falei pra vocês, é totalmente diferente, cara. A única coisa que nós fazemos lá era faxina, de conscrito, cara, contonete ali, camisa branca e tudo mais, beleza? Tava lá varrendo, tava pintando, tava lá arrancando o mato, beleza? Essa era a nossa rotina num quartel administrativo, era um quartel mais calmo, mais tranquilo, não tinha tanta piruação e tudo mais, não tinha tanta gente cobrando ali. Então, meio que nós se acostumamos nessa pegada, nessa rotina, hein? Quando nós fomos mandados pra outro quartel, pra um quartel de tropa, cara, foi um baque, foi um impacto. Por quê? Nós já chegamos lá, mano, nego que apitando, né, o sargento lá, cabo, apitando, nem lembro, cara, acho que era um cabo. Apitando, mandando nós ir correr, correr pra quê? Né, porque nós não corria num quartel administrativo, nós não fazia nada correndo. Fazia ali de boa e tudo mais, acabava ali, vinha um sargento, vinha ali um cabo pra dar o pronto na missão e já era, eu ia fazer outra missão. Isso num quartel administrativo. Agora num quartel de tropa, cara, mano do céu, rapaziada, é totalmente diferente. Então, o meu primeiro dia de internato, o primeiro dia de internato mesmo, cara, foi um baque, foi, sabe, um estralo que, caralho, velho, isso realmente parece cena de filme, parece coisa assim. Nós não estávamos acostumados com aquilo, aquela piruação, aquela apagação. Nós já chegamos atrasados, né, mano, não tem... Por quê? Alguns quartéis, né, também eram quartel administrativos, já tinham mandado os conscritos deles pra lá, pra começar a formação, beleza? E nós, como nós estávamos vindo de outra OM, chegamos atrasados, fomos piruados, mandando pra garra, sentar, levantar, rodar, gritar, correr, beleza? Mandando apitando no pé do nosso ouvido. Era um encachorrado, era um inferno aquilo pra nós, beleza? Isso era apenas o primeiro dia, beleza? E aí nós chegamos com as nossas coisas e tudo mais, tinha que escolher lá um armário. Assim que nós fomos escolher o armário, tinha que organizar lá o armário, mas eles não deixavam, ficavam apitando, aperreando nós, apressando, né, pra fazer logo as coisas rápido. Tinha também nego, cara, da minha turma, né, eu acho que eu escapei disso, cara, mas alguns armários que estavam escalados pra nós, né, já estavam ali previstos nós ficarmos com o armário. Algumas pessoas já tinham pegado o armário e tinham colocado o cadeado. Cara, foi uma encachorrada, tivemos que deixar as coisas lá em cima do armário, ou então colocar duas mochilonas, né, dentro do armário do canga, ou de alguém que nós conhecesse lá, que era da nossa turma, pra poder entrar em forma. Mano, era uma encachorrada. Uma coisa, rapaziada, é eu tentar falar pra vocês, tá entendendo? Porque eu lembro de muita coisa, é um sentimento, é uma sensação, sabe, é uma correria também. Não tem como eu passar isso pra vocês, né, só tem como eu descrever através de palavras. Porém, o nosso primeiro dia de internato já foi isso aí. Então, nós saímos do nosso quartel administrativo, fomos designados pro nosso quartel, onde nós íamos se formar, porém, faltava a formatura de incorporação. A formatura de incorporação foi em outro quartel, e aí foi a primeira vez também que eu andei de 5 tom. Pra quem não sabe o que é a 5 tom, a 5 tom é aquele caminhãozão gigante que tem um baúzão atrás, beleza? Então, essa foi a primeira vez também que eu andei de 5 tom, e ele já mandava nós puxar a canção dentro da 5 tom. Cara, era um sentimento que eu nunca tinha sentido, sabe aquele negócio que, caralho, velho, tô me identificando com isso, mano, isso é muito bom. Bom, apesar da piruação, apesar da apagação ali, da correria, e também o dia tava bastante caloroso, porque tava chovendo, tava abafado, mano. E a nossa formatura de incorporação foi debaixo de chuva, igual desse ano aqui de 2022, também foi debaixo de chuva, beleza? Cara, aquele dia foi sensacional. Quando nós chegamos lá, cara, já tinha outras turmas, né, outros conscritos se formando. No caso de quem é aqui da décima região militar, vai saber, beleza? Eu saí do HGF, fui pro Parque Regional de Manutenção, Parque Regional fui pro 23BC. Do 23BC teve a formatura de incorporação, tivemos lá, né, formatura e tudo mais, fotos com parentes, até tem uma foto aqui, ó, vou botar aqui pra vocês verem. Com a minha namorada aí, foi esse dia aí, beleza? E depois que acabou a formatura de incorporação, pegamos a 5 tom de novo e fomos pro parque novamente, né, onde tava lá nosso armário, nossas coisas, pra poder começar as instruções de vez, beleza? Começar de vez o internato. Então, nós passamos pela formatura de incorporação, já fomos direto pro quartel pra poder começar o internato de vez e ficar trancado por lá, beleza? A primeira atividade que eu fiz no meu primeiro dia de internato foi a instrução de fardamento, cara, exatamente, instrução de fardamento pra poder aprender a se fardar, pra você aprender a ficar no padrão, pra você amarrar o seu coturno, pra você colocar ali a sua gandola, pra você saber o momento certo de cada roupa, porque tem isso, cara, tem lá um regulamento pra cada uniforme. Pra você que não sabe, você vai estudar isso também, beleza? Então, se você vai pra uma formatura X, tem um uniforme pra aquela formatura. Se você vai fazer faxina, tem um uniforme pra faxina. Se você vai fazer o TFM, tem um uniforme pra TFM. Se você vai tirar serviço, tem um uniforme pra tirar serviço. Então, você aprende isso tudo, beleza? Na primeira instrução e após a primeira instrução, você já está apto pra poder andar fardado. Essa foi a minha primeira instrução e, cara, você andar fardado, aquela expectativa, aquele momento, é sensacional. Apesar de estar apenas dentro do quartel. E, mano, vou falar pra vocês, as rotinas militares, as atividades, tudo é um baque na vida de qualquer pessoa. Principalmente pra quem não tem parentesco militar, pra quem não tem familiar, pra quem não tem contato, né? Igual eu não tinha, beleza? Eu não conhecia ninguém militar, cara. Eu não conhecia ninguém mesmo. Pra mim, via alguma pessoa fardada. Ou eu passava em frente de um quartel, ou via a polícia. Ou, muitas das vezes, quando eu trabalhava de entregador, eu ia entregar no quartel da Marinha do Brasil, que eu morava próximo, né? E eu via lá os guerreiros fardados e sem entender de nada. Não entendia qual era a patente, qual era a graduação. Não entendia o que era oficial, não entendia o que era prazo. Não entendia de nada. Só via as pessoas fardadas ali, mas não tava ainda bizurada sobre esse mundo, beleza? Porém, essa foi a primeira atividade aí que eu tive, beleza? Foi a atividade de instrução de fardamento, certo? Eu aprendi demais sobre qual o momento certo de você fardar, os fardamentos e tudo mais. Aprende sobre bombacha. Aprende também sobre a amarração do coturno, beleza? Existe isso também, beleza, rapaziada? Cada OM, cada curso, existem aí os padrões pra você amarrar o seu coturno, beleza? Pra você ali amarrar, esconder o cadastro e tudo mais. Enfim, vocês aprendem isso tudo. E tem um vídeo aqui no canal também, bizurando vocês a amarração do coturno, beleza? Então, rapaziada, basicamente a história é essa aí, falando pra vocês, beleza? Saí do quartel X pra ir pra outro quartel, pra ir pra outro quartel, pra voltar pro outro quartel. E, mano, era muita piruação, rapaziada. Sempre tinha gente lá pitando, sempre tinha gente gritando, sempre tinha gente pagando. Sentado um dois, sem pé um dois, frente pra retaguardar, obrigado fulano. Por exemplo, alguém cagou o pau. Graças ao Farias, todo mundo sentando, levantando, gritando, bradando, né? Obrigado Farias, aí. Sentado um dois, obrigado Farias. Cara, era uma piruação. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, mano, no finalzinho do vídeo também. Quando eu fui lá pro 23BC, pra minha formatura de incorporação, rapaziada, eu vi um sargento lá, o bicho parecia uma caveira. Rapaziada, eu juro, juro pra vocês, vocês veem assim a fisionomia de uma caveira, o cara parecia demais. Ele tava com cara puto, mano, marrento, com a mão pra trás assim, ó, fazendo todos os conscritos pagarem pra caralho, gritando, apontando o dedo. Todo mundo assim, espontado, cara, com aquele sargento, cara. Caralho, ele vai esganar, ele vai acabar com nós. E, enfim, esse sargento era mó gente boa, cara, só era a marra ali dele e tudo mais, pra deixarmos nós ali, pra coxar, né, aquela pressão. Mas ele também participou da nossa equipe de instrução, que era um sargento super zoeiro, prático, mano, bizurado demais, beleza? Sempre pagava o bizurado certo, mas era zoeiro demais, sempre fazia nós rir. E quando nós ríamos, né, das piadas que ele soltava, ele fazia nós pagar até o talo, velho, até o talo mesmo. Porque ele fazia nós rir, né, e já sabe, mano, se riu, vai pagar até o talo, beleza? Então, rapaziada, tentei compartilhar com vocês aqui o meu primeiro dia de internato, certo? É até muita coisa, cara, é muita coisa mesmo que eu vou lembrando e tudo mais. Só que, sei lá, eu vou lembrando, não tem como falar pra vocês, não tem palavra, né? Como eu falei, cara, uma coisa é o sentimento, a sensação, o momento, o calor, aquele negócio todo. Outra coisa é eu estar aqui na frente de uma câmera falando pra vocês, beleza? Então, quem passou sabe, quem não passou ainda vai passar, beleza? Vai sentir isso aí. E eu espero que a formação desse ano aqui seja uma formação padrão, beleza? Porque a de 2020 e 2021, cara, foi uma formação tão padrão assim não, beleza? Todos os guerreiros aí que entraram, cagaram o pau, não foram bem formados e tudo mais. Mas eu espero que esse ano aqui seja diferenciado, beleza? A minha formação, rapaziada, foi mais diferenciada porque os três principais sargentos, né, dos pelotões lá, que estavam junto com nós, tinham acabado de chegar da ESA. Então, imagina aí, cara, um sargento que acabou de chegar do curso de formação, tinha chegado há dois, três dias, né? Dois, três dias estavam no quartel e pegou nós se formando. Mano, o cara tava vibrando, o cara tava lá com o Aço, beleza? E queria que nós acompanhasse ele, né? Que ele tava lá vibrando, tinha acabado de chegar e tudo mais. E depois eu vou até contar uma história pra vocês aí também. E surgiu uma história que eu tava chamando um deles de Lobinho. Eu lá sabia o que era porra de Lobinho, mas falaram que eu tava chamando ele de Lobinho. Lobinho é quando o sargento acaba de chegar, né? Como se fosse um recruta aí, né? Um sargento recém-chegado. Aí os caras chamam de Lobinho. Aí falava que eu chamava o sargento de Lobinho. Não sei nem o que é Lobinho, cara. Pagava, 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 pagava. Mas isso vai ser uma história aí pra um próximo vídeo, beleza? Então, rapaziada, o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado, beleza? É uma história bem aleatória. Eu não fiz roteiro, não fiz nada pra contar pra vocês. Só contei aí da boca pra fora o que eu vinha lembrando na minha cabeça, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o like aí pra faltar vocês. Se inscrever lá no canal secundário. Ligue na descrição e também se comentar se fixar. Tamo junto. Um forte abraço, fico com Deus. Progresso sempre. Fui!